Música Bem-vindo a mais um dia da nossa semana de oração Primeiro Deus em Minha Casa Que durante a semana você tenha sentido a Palavra de Deus Realmente fazendo um convite a você De reconsagrar a tua vida, a vida da tua família Para ter Deus em tua casa Até o dia que vamos morar na Casa de Deus Seja bem-vindo para mais um dia, para mais um momento E estudarmos a Palavra de Deus Vamos abrir a Bíblia? Esse é o grande objetivo dos nossos estudos Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 11 Nós vamos ler os versos 33 a 36 Romanos 11, 33 a 36 Mas como fazemos a cada estudo Antes de estudarmos a Palavra Vamos fechar os olhos Vamos fazer uma oração Querido Deus Muito obrigado por mais uma oportunidade de estudar a tua Palavra Muito obrigado pela oportunidade mais uma vez Ter a tua Palavra aberta para falar ao nosso coração Que também está aberto Que o mesmo Espírito que inspirou os escritores bíblicos Possa falar de maneira clara e poderosa ao nosso coração Isso te pedimos em nome de Jesus Amém Vamos ler o texto? Romanos 11, 33 Ó, profundidade da riqueza Tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus Quão insondáveis são os teus juízos E quão inesfrutáveis os seus caminhos Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele Para que ele venha a lhe dever e restituir? Porque dele Por ele E para ele São todas as coisas A ele, pois, a glória Eternamente Amém Sempre que você lê um texto bíblico Para compreender o texto Você precisa entender o contexto O contexto, amigos, é o que vem antes O que vem após Quem escreveu Para quem foi escrito E para você entender esse contexto Você tem que entender que Paulo está chegando no auge Da carta aos romanos Paulo está chegando no auge Do que ele escreveu aos romanos Até o capítulo 11 Ele fez uma teologia muito profunda Até o capítulo 11 Ele fez uma teologia tão profunda Que Pedro Chega a dizer em sua carta Que Paulo escreve coisas difíceis Que as pessoas têm uma certa dificuldade Até de compreender De tão profundo que é o escrito de Paulo Paulo foi um teólogo excepcional Paulo falou da justificação Da santificação Da glorificação Paulo falou do que a cruz fez por você Do que a cruz está fazendo por você Do que a cruz fará por você Paulo falou da junção da lei E da graça Paulo falou de como a lei Não é capaz de lhe salvar E agora Nesse ponto No capítulo 11 Ele vai fazer uma transição Da teologia para a prática Até o capítulo 11 Lembre-se Ele fala muito de teologia A partir do capítulo 12 Até o final do livro Capítulo 16 Paulo vai para a prática da vida cristã Então todo o restante do livro Ele vai falar de como viver Na prática O que ele ensinou Mas o que nós lemos agora O que acabamos de ler É Paulo fazendo um louvor de adoração É um hino O que você acabou de ler é um hino Ele escreve um hino Para sair da teologia Para a prática Ele para na adoração E aqui tem uma coisa muito importante Para você entender Presta bem atenção nisso Sabem A teologia é muito importante A teologia tem um valor Incalculável Mas a teologia tem que estar junto Com a adoração Existem pessoas que apenas Fazem teologia Querem conhecer doutrinas Querem conhecer coisas difíceis Mas não adoram E teologia sem adoração É seca É vazia É insípida E não transforma Por outro lado Querer adorar Sem teologia É um perigo maior Há pessoas que querem só adorar Glória a Deus Aleluia Mas não tem uma base bíblica Não tem a teologia Então entenda uma coisa Nós temos que encontrar um equilíbrio Entre A teologia A doutrina E a adoração Sabem Uma das coisas mais importantes Da vida cristã É a adoração Quem você adora Determina O seu futuro na eternidade Quem você adora O que você adora Como você adora Um dos maiores enganos De Satanás É fazer as pessoas pensarem Que eu posso adorar Como eu gosto Como eu quero Como eu acho Que deve ser Entenda bem Adoração Não é o que você gosta Não é o que você quer Não é o que você acha Que deve ser Adoração É o que está revelado Na palavra Se você não tem base bíblica Você tem que questionar A sua adoração Se você não tem base bíblica Você tem que se perguntar Será que o que eu adoro Funciona na minha cabeça Mas não é a vontade de Deus Você lembra de Caim e Abel Os dois foram adorar Os dois foram levar A oferta na adoração Um foi aceito E outro não Sabe por quê? Porque um estava adorando Com base em princípios Fazendo como Deus disse Que era para fazer E outro estava fazendo Do jeito que ele achava Que deveria fazer E não foi aceito Então a questão é Que dia você guarda? Eu guardo um dia Que me agrada O dia que te agrada Não importa O que importa É o dia que foi revelado Eu já vi muitas pessoas Que necessitavam entender Que a adoração É o centro Do grande conflito Então Satanás Não queria que você adorasse Já que você decidiu adorar Agora ele quer fazer Com que você adore Do jeito que você quer Do jeito que te agrada E deixa eu te dizer uma coisa Que faz parte Do que estamos falando Dessa semana Dizimar e ofertar É adorar a Deus E você precisa entender isso Faz parte da adoração a Deus O ato de dizimar O ato de devolver as ofertas E como tudo Que envolve adoração Não pode ser do jeito Que eu quero Então algumas pessoas Dizem assim Pastor Mas por que eu não posso Pegar o meu dízimo E comprar cestas básicas E dar para os pobres? Sabe você não tem que Perguntar para o pastor Você tem que perguntar Para a palavra de Deus Que diz que o dízimo Não deve ser usado Para isso Então você não deve Adorar a Deus Do jeito que você Acha bonito Do jeito que você Acha que é o melhor E sim do jeito Que ele revelou Do jeito que ele pediu Porque adorar Tem que vir junto Como Paulo Com a base teológica forte Com a base bíblica forte E Paulo agora Começa a falar De como adorar a Deus E reconhecer A grandiosidade de Deus E Paulo fala De três coisas E é isso que nós vamos Terminar essa mensagem Meditando Paulo diz Você quer adorar a Deus Você tem que entender Três coisas Primeiro Tudo é dele Segundo Tudo é por ele Terceiro Tudo é para ele São três frases Simples Mas extremamente Profundas O que Paulo está dizendo É Você nunca vai adorar a Deus Se você não reconhecer Que tudo é dele Tudo é dele Você já chegou a essa conclusão Nada te pertence Tudo pertence a Deus Tudo é dele Essa é a parte mais fácil Na adoração Porque ela quase que acontece Apenas na mente É uma questão Cognitiva Intelectual Eu reconheço Que tudo é de Deus Perfeito Bom passo Importante passo Mas não é tudo Você não tem que reconhecer Apenas que tudo é dele Você tem que dar agora O segundo passo E o segundo passo É reconhecer Que tudo É por ele Em outras palavras Não é a tua habilidade Não é a tua capacidade Não é a tua força É o agir de Deus Na tua vida Um dia eu conversei Com um empresário E ele me disse Pastor É impossível Um empresário Prosperar nesse país Sem ser Ladrão Sem ser desonesto Sem dar um jeitinho Sabe o que ele estava dizendo Ele estava dizendo Eu reconheço Que tudo é de Deus Mas Eu não admito Que tudo é por ele Eu só tenho o que tenho Por causa do meu jeitinho Da minha habilidade Se você dá um jeitinho Para conseguir as coisas Sendo desonesto O que você está dizendo é Santo Deus É por minha capacidade É por meu jeitinho É por minha força É por minha sabedoria E hoje eu quero convidá-lo A dizer Santo Deus Não é por minha capacidade Santo Deus Eu cheguei Onde cheguei Não por minha força Eu cheguei Onde cheguei Por teu agir Não é por meu jeitinho Não é por minha formação Um dia Jesus pregou sobre isso Ele contou a parábola De um homem Que tinha tudo Já era rico E ele Teve uma boa colheita E ele olhou para sua colheita E disse Olha o que a minha capacidade E a minha força Me conseguiram Mas onde eu vou guardar Tudo o que tenho Então eu vou destruir Tudo o que tenho Esses armazéns E vou construir o dobro Para guardar O que a minha força conseguiu E a parábola Você lembra Diz Você é um tonto Porque essa noite Você vai morrer E para quem vai ficar O que você tem Então entenda O que você tem Não é por sua capacidade E sua força É pelo agir de Deus Então você necessita entender Um Tudo é dele Dois Tudo chegou a sua mão Pelo agir de Deus Em sua vida E três E o mais importante Tudo é Para ele Tudo é dele Tudo é por ele E tudo é para ele Se você não chegar A essa compreensão Você não vai chegar Muito longe Na vida cristã Entenda bem Deus nunca Nunca Vai perguntar Qual é a marca Do seu carro A marca do seu carro Não interessa a Deus Sabe o que interessa a Deus? A quem você dá carona Porque o que interessa a Deus Não é o que você tem O que interessa a Deus É o que você faz Com o que você tem É por isso Que você tem que reconhecer Que tudo é para ele Não é para mim É para ele Sabe Deus nunca vai perguntar Quantos metros quadrados Tem tua casa Quantos metros quadrados Tem tua casa Não interessa a Deus Sabe o que Deus vai perguntar? Quem você hospedou? Deus nunca vai perguntar Quanto você gasta Por mês Na feira do supermercado Isso não interessa a Deus Sabe o que interessa a Deus? Com quem você divide a comida Porque o que interessa a Deus Repito Não é o que você tem É o que você faz Com o que você tem É por isso que Paulo diz assim Se você não reconhece Que tudo é para ele Para a glória dele Para o uso dele Você não vai chegar Muito longe Na adoração a Deus Conta-se a história De um homem chamado William Carey Ele era um sapateiro E tinha na sua sapataria Um mapa do mundo Onde ele marcava os lugares Que ele queria ser missionário E ele falava disso O tempo todo Pregar o evangelho Ser missionário Salvar pessoas E um dia um amigo Entrou na sapataria Ouviu ele falando tudo aquilo E disse William Carey Para de falar tanto De pregar o evangelho Você é só um sapateiro Você não é um missionário E ele abriu um sorriso E disse assim Você não entendeu Deixa eu te explicar Eu conserto sapatos Para pagar as despesas Mas o meu trabalho De verdade É servir a Deus Hoje eu quero convidá-lo A dizer assim Eu sou professor Para pagar as despesas Eu sou empresário Para pagar as despesas Eu sou enfermeira Para pagar as despesas Mas o meu chamado De verdade É servir a Deus Servir a causa de Deus Me colocar à disposição Dele com tudo o que tenho Porque eu já entendi Tudo é dele Tudo o que tenho Chegou por meio dele E tudo o que chegou Em minhas mãos É para ele E está à disposição De Deus Quando for necessário Eu creio, amigos Que muito breve Está chegando o tempo Em que Deus vai começar A procurar pessoas E dizer assim Amigo Hoje Não é apenas o dízimo E a oferta Que eu quero que você entregue Hoje eu quero que você entregue mais Porque a causa de Deus Está precisando Logo, logo Babilônia vai tomar Tudo o que temos E chegou o momento De entregar Tudo o que você tem Para a última pregação Do Evangelho Nessa terra E você nunca vai entender isso Se você não começar A adorar a Deus Reconhecendo que tudo é dele Por ele E para ele Hoje eu quero convidá-la A fazer uma oração E dizer Santo Deus Eu reconheço Eu admito Eu não trouxe nada Não vou levar nada E entre Chegar nessa terra E sair dessa terra Eu quero glorificar o teu nome E te servir Com tudo o que tenho E tudo o que sou Esse é o desejo Do seu coração Então eu quero convidá-la A fechar os olhos Para falarmos com Deus Oremos Querido Pai Mais uma vez Eu te peço Que de maneira muito clara O Espírito Santo Fale Ao coração E leve A decisões Santo Deus Nós não podemos Simplesmente Adorar de palavras Nós temos que Adorar com atos Também Nós não podemos Adorar do jeito Que nós achamos Que deve ser E sim da maneira Que está revelado Que o Senhor Quer receber a adoração Então ajuda-nos A te adorar Como Paulo fez Ajuda-nos A reconhecer Que tudo é teu Que tudo vem Por tuas mãos E que tudo Que temos É para a glória Do teu nome Não nos deixa Ficar enganados Com o que temos Usando como queremos Mas que possamos Ter a força A dizer Santo Deus É teu E quando o Senhor Necessitar Senhor Sussurra o meu ouvido E eu vou te atender É o que nós te pedimos Em nome de Jesus Amém